Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estarei trazendo um vídeo lá do canal do Fala de Tudo. É um vídeo que eles soltaram recentemente e eu achei bem interessante fazê-lo. As celebridades que envelheceram horrivelmente parte 2. Eu estarei vendo com você naquele mesmo chegando de 100 pra vocês verem minhas reações, até porque eu gosto dos compilados que ele traz. Então bora ver esse vídeo aí. Bora! Já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, ó! E reita, já sabe o esquema. Para o negão, a Black Shark está aqui pra você beijar à vontade. Continua senta, agindo e dando visualizações. E depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, você demora. Bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da nossa vinheta. Valeu, ué! Alexandre na área. Envelhecer faz parte da vida. Envelhecer significa ficarmos mais sábios. E também significa reclamar de tudo. Isso aqui é uma porcaria! Quando alguma celebridade envelhece, a gente se assusta com a mudança. Alguns parecem que pararam no tempo. É verdade. Outros ficaram parecidos com o maracujá estragado. Então nesse vídeo que é a parte 2, vamos começar com uma atriz que já foi muito famosa. A Cristielli. Cristielli foi uma grande e relevante atriz dos anos 80 e 90. Eu lembro dessa. Ela foi um ícone da beleza na época. O pessoal mais velho deve lembrar ela do filme e olha o que ela está falando. Então era você que ficava mexendo tanto, não é? Foi você que comeu toda aquela comida pesada, né? Filme esse que repetiu uma cacetada de vezes na Globo igual a Praga da Lagoa Azul. A Lagoa Azul, na sessão da tarde. Essa linda mulher chamava a atenção de todo mundo por onde passava. Em seus filmes ela sempre protagonizava a bela mulher que encantava todos os homens. Eu sei que é normal envelhecer, mas algo aconteceu com ela porque ela não ficou de fato uma velha. E sim ela ficou assim. Meu Deus, eu tô com a pistinha linda e azul. A mulher virou um touro. Não sei o que aconteceu. Só sei que ela passou a comer mais do que respirar. Nem parece mais a mesma pessoa. É como se essa mulher estranha tivesse devorado a Cristie. Hoje parece que ela briga por comida. Ela em entrevistas assumiu que acabou deixando o controle do seu peso escapar. Deixou completamente pelo visto. Muita coisa. Ela disse também que não voa mais em aviões comerciais. Somente em aviões de carga. Mentira. Essa parte eu inventei. Com uma condição física de gestante permanente, Cristie não é nem sombra da celebridade que era. Fazendo filmes que ninguém conhece, séries de TV de pouca importância. Recentemente, ela perdeu bastante peso através de alimentação balanceada e malhação. Vamos ver se ela volta a aparecer novamente. Assim, galera. Deixa eu dar uma opinião em relação a isso. Porque, assim, é pra não ficar mal entendido aqui, beleza? Ela ficou gordinha e tal. Eu não sou gordofóbico. Mas, cara, quando a gente olha uma pessoa como ela era antigamente e vê como ela ficou, tem casos que são até questões clínicas, né? Que é negócio de tireoide. Parece que engorda a pessoa. Enfim, eu não sei se é o caso dela, beleza? Mas tem pessoa que realmente é relaxamento, tá? Então, mano, realmente ela não ficou legal. Eu lembro dos filmes dela. Pô, ela realmente era muito bonita. Era uma coroa bonita e tal. Mas, cara, ela relaxou. Na moral, relaxou muito, véi. Mas um artista não tão conhecido por aqui que ficou todo carcomido foi o cantor Iggy Pop. Confesso que eu não conheci esse cara. Nem sei. Em minhas pesquisas fui ouvindo as suas músicas e não gostei de nenhuma. Suas melhores músicas são as piores que já ouvi. E isso foi me dando uma raiva. Mas logo que vi suas fotos mais recentes eu comecei a ter pena. Mas gostando ou não das suas músicas Iggy Pop era um cara pintoso. Mas em seus shows ele se apresentava como se estivesse num culto de libertação da Igreja Universal. Mas esse sujeito reverde e se encantava a seus fãs. Que porra é essa? E ele também devia causar suspiros entre as mulheres já que ele quase sempre se apresentava sem camisa. Mas o tempo passou para ele e a delícia chegou. E chegou bem mal. Nossa. Ficou parecendo uma versão velha da Xuxa. E não só o seu rosto que ficou decomposto. O seu corpo todo. Engraçado, lembrou um pouquinho do Bolsonaro. Deixa eu botar um pouquinho aqui. Caraca, lembrou muito, mano. Do Bolsonaro. Uma coisa horrorosa. O seu corpo todo também entrou em decadência. Parecendo que ele teve alguma espécie de perda muscular grave. A sua pele está praticamente encostada no osso. Não sei por que ele está assim. É como se ele estivesse passando fome. Coisa difícil de acreditar porque até hoje ele faz shows e ganha muito dinheiro. Mas mesmo com sua atual carreira de sucesso ele está com a aparência de alguém que está sofrendo alguma desnutrição severa. Sua pele parece recicada e queimada. Como se ele tivesse sido arrastado por um trem durante dias. Fala de proérgio. Está tão magro que se ele jogasse bola para cima num sinal não iria ganhar nem 10 reais por dia. Meu pai. Mas vamos falar de um artista realmente famoso e muito bonito. Estou falando do querido Valkilmer. Ele na juventude tinha um dos rostos mais velhos e conhecidos do cinema. Ele era tipo o Brad Pitt da época, mano. Por onde ele passava causava molhação e alvoroço entre as mulheres. Nascido e criado a leite das tetas bojudas de vacas holandesas. Valkilmer entrou para o cinema e logo foi notado. Seu rosto bonito e definido. Era quase sempre visto em papéis de galã. Era um ator de grande versatilidade. Fazendo diversos filmes bons até filmes bostejados. Bastante, viu? Filmes caralho. Se não deram aquele filme horroroso do Batman. R. O que significa? Relaxado. Rabo. Mas o filme que ele ficou mais conhecido foi o Top Gun. Ao lado do bonitão do Tom Cruise. Mas o tempo passou. E ao contrário do Tom Cruise que continua bonito. Valkilmer parece ter caído em desgraça. Parece que ele caiu do avião do Top Gun e sobreviveu. Sua cara murchou igual a um balão furado. Mas um dos motivos que seu rosto ficou flácido igual a um alface quente. Foi porque ele engordou muito há uns tempos atrás. O que é isso? É o que eu estou falando. Por exemplo. Não é gordofobia, gente. Por favor, entenda. Mas, cara. Tem casos como esse que o cara relaxa. Mano, e quando você relaxa. É muito difícil você voltar basicamente a como você era antes. É claro. A idade vai chegar. Você não vai ficar exatamente como você era antes. Porque você vai envelhecer também. Vai parecer rosguinho. Eu aqui estou do bonitão hoje. Mas um dia eu vou ficar velhinho também. Eu estou fazendo de tudo para cuidar de mim. Da minha pessoa. Mas, mano. Tem que se cuidar, mano. Senão o bagulho fica doido, gente. Aí você não vai conseguir ficar nem perto da sombra do que você era antes. O bagulho fica complicado, gente. Pois é. Ah, o cara que era galã. Aí, ó. Entendeu? O rosto tinha explodido tanto para os lados que sua face quase sumiu engolida pela gordura da cara. Mais um pouco ele teria ficado cego. Ele ficou igual aquele seu amigo gordinho na escola que fica querendo comer o seu lanche. Se ele voltasse a ser chamado novamente para fazer o filme do Batman, ele iria ser o pinguim. Mas recentemente ele voltou a se cuidar e sua aparência melhorou muito. Praticamente voltou a sua antiga forma. Só tem que ajeitar esses dentes que estão tão amarelos que se ele cuspir sai manteiga. Seu próximo filme mais esperado é a sequência do Top Gun. Mas não é todo mundo que se recupera e dá a volta por cima. Cara, eu lembro desse cara. O que é o caso de Dennis Rodman? Ele era um grande jogador de basquete da época do Michael Jordan. Todos prestavam atenção em suas incríveis jogadas. Seus adversários tinham medo dele. E medo da sua cara também. Dennis Rodman nunca foi visualmente bonito. E também era conhecido pelo seu visual diferente. Sempre aparecendo com uma cor diferente no cabelo. Eu lembro que tem um filme dele, rapaz. Eu esqueci qual era o filme, mano. O filme top pra caraca, mas eu esqueci o nome agora, mano. Eu acho que foi até com Jean-Claude Van Damme. Foi com Jean-Claude Van Damme. Eu não lembro agora o nome do filme. Eu acho que ele protagonizou o filme junto com o Jean-Claude Van Damme. Eu achei muito maneiro o filme, mas eu ficava pensando Cara, como é que esse cara consegue mudar tanto cabelo? Eu não sabia que ele era jogador de basquete na época. Mas eu até gostei do filme. Eu achei bem da hora. Eu só não lembro agora o nome, cara. É muito antigo o filme. Pelo desde vermelho a cabelo do Coringa. Olha isso. Além de furar toda a cara com piercings, agolas e brincos da largura de um ar de bicicleta. Mas se você acha ele um pouco feio, veja só como ele está agora. Não sei nem o que falar. Só sei que ele anda se vestindo de mulher para atingir objetivos ainda maiores de feiura. Que merda. Se ele está tentando fazer espanhol com essa feiura... Ele está assimilado ao cruzamento de um travesti com um presidiário. Ele sem maquiagem fica pior ainda. Seu rosto fica parecendo de alguém que está com alguma doença grave e incurável. Parece que ele morreu há uns seis meses atrás e não percebeu. Além de ser todo alto e desproporcional. Aumentando a visibilidade da sua feiura. Parecendo um bonecão de Olinda mal feito. Na época que ele se aposentou do basquete ele tentou a carreira de ator de cinema, mas não deu certo. Deveria ter tentado que o figurante... É esse daí mesmo. Cara, eu esqueci o nome desse filme. Eu gostei desse filme. Eu gostei. Também só foi esse filme que eu vi ele. Não vi ele em outros filmes. Realmente. Ele está praticamente falido e doente. Em 2014 ele se internou numa clínica de reabilitação devido ao consumo de álcool. E há não muito tempo ele foi pego roubando numa loja de roupas de grife. Que triste fim para ele. Bom, se gostaram deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Faltei um bônus aí. Vamos ver. Eu leio todos os comentários. A velhice um dia chegará para todos nós. Verdade. Então aproveitem bem a vida para ter uma velhice feliz e sem arrependimentos. E como de praxe agradecer aos membros assinantes do canal. Muito obrigado. O apoio de vocês me motiva e também abastece a barriga dos bichanos. Quem puder ajudar o canal e os meus filhos peludos e famintos vejam os links na descrição. E eu vou ficando por aqui. Até breve. Bonitinho gatinho. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. Amanhã no teu coração e o coração se prende. Faz o vento de quem nunca morrerá. Existem jovens de 80 e tantos anos. E também velho de apenas 26. Porque velho se não significa nada. E a juventude volta sempre outra vez. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, velho será, velho será. A menos que o coração que entram se abstente. A juventude que nunca morrerá. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será. Melho será, velho será. A menos que o coração, que o coração. A juventude que nunca morrerá. Blalalalalalalala. Cara, bateu uma nostalgia agora, mano. Que nostalgia, cara. Tomara que não tenha flag aqui, mas enfim. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido o vídeo do Negão. O link desse vídeo que eu acabei de assistir estará na descrição do vídeo. E, bom, vamos seguir a orientação, né? Realmente vamos nos cuidar a partir de agora, nesse exato momento. Se você é jovem ainda, né? Não espere ficar velho pra começar a se cuidar. Porque, né? Desculpa é a coisa fácil. O difícil é você se mexer para não envelhecer de forma ruim. Eu tentei fazer uma frase de efeito aqui, mas ficou uma merda. Mas enfim. Cara, não fique dando desculpa. Eu, por exemplo, já tenho seis meses. Que é praticamente o tempo que meu filho nasceu. Já tenho seis meses já que meu filho... Pô, cara, parece que foi ontem. Meu filho vai fazer seis meses. E é o tempo que eu tô sem ir pra academia. Mas olha como é que eu tô ainda. Por quê? Porque eu tô usando os equipamentos que eu tenho aqui em casa. Mas ele ainda não tem dinheiro pra comprar equipamento. Você acha que eu tenho muito equipamento? Eu só tenho dois halteres, cara. Só isso. E aqueles pezinhos que você bota assim, pá pá. Comprei no Netflix. Eu... Cara, Netflix, ó. Eu comprei no Mercado Livre. E eu vi tanto no Netflix esses dias por causa do vício nerds que eu acabei ficando na cabeça. Eu comprei no Mercado Livre e, cara, eu tenho até hoje. Eu até improvisei um banquinho ali pra poder ficar fazendo um supino também. Eu até fiz hoje também. Cara, mas eu não tenho como comprar isso daí que você falou. Beleza, não tem problema. Pega umas... Ó, dica do Negão. Dica do Negão. Se você quiser. Pega a sacola do supermercado. Tem sacola do supermercado? Pega a sacola do supermercado. Bota umas duas ou três ali pra reforçar. Bota uns cinco quilos ali de arroz e feijão. Não sei se você tem de fazer... Bota tudo que tiver de alimento ali que puder que for possível ali dentro dessa sacola. Pega e fica fazendo isso aqui, olha. Faz umas três séries aí, mais ou menos, de dez, sei lá, desse movimento. Depois com o outro braço. Se puder fazer pros dois braços melhor ainda. Cara, o que não falta aí é gambiarra pra você conseguir fazer exercício. E também o famoso flexão de braço. Né, mas enfim. É só algumas dicas também de musculação. Também se puder fazer uma corrida também. Enfim, é só umas dicas que dá pra você fazer. Tem vários vídeos na internet mostrando aí como você pode ficar bem de saúde. Fazendo exercícios em casa. Enfim, é complicado esse negócio aí. Mas ao mesmo tempo eu sei que tem gente que dá muita desculpa com coisa que não... É difícil de fazer. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos do Negão. Aguardem porque eu estarei trazendo bem mais essa semana, beleza? Até a próxima e valeu, guarda. Ei, Patrick. Oi. Por que os ítons não gostam do canal do Alexandre na área? Não sei, por quê? É porque eles gostam das patroa negão. Alexandre na área? Baaaaaah. Baaaaaah.